Atenção senhoras e senhores, está no ar mais um campeão de audiência aqui na tela da Bandi. Meu nome é Marcos Maracanã e o meu compromisso com você até as 5 horas da tarde é informação rápida, objetiva, dinâmica. Vem com o Maraca, 16 horas. Atenção, a polícia civil prendeu um suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em burtô. Receptação, adulteração de caminhonetes de luxo. Ele fazia compras em um supermercado em Ribeirão das Neves. Olha aí as imagens, no momento que ele estava fazendo compras.